Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou continuar atendendo os pedidos dos inscritos. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a carbonária e neste vídeo aqui eu vou falar sobre a estrita observância templária. Esses dois temas foram citados no vídeo que eu fiz sobre o rito de Memphis e Mishraim e levantaram muita curiosidade. Então bastante gente escreveu nos comentários, outras pessoas mandaram e-mails, muita gente perguntando sobre a carbonária, que achava pouco material, e sobre a estrita observância templária também. E aí, no caso da estrita observância templária, há pouquíssimo material em português, então eu creio que eu vou ajudar a preencher uma lacuna com este vídeo. Então se já tem pouco material sobre a carbonária, sobre a estrita observância templária tem menos ainda. Então eu acredito que este vídeo será bastante útil para quem tem interesse neste tema. Bom, a estrita observância templária foi uma instituição maçônica fundada por volta de 1755, lá na Alemanha, pelo barão Karl Gotthelf von Hint und Altengrot Kau. Também conhecido como o barão von Hint, também conhecido como o barão von Hint, também conhecido como o mais conhecido como o mais conhecido, mais conhecido como o barão von Hint. Barão von Hint, se escreve von Hint, mas o nome dele era Karl Gotthelf von Hint und Altengrot Kau. E o nome iniciático do barão von Hinde era Equus Abense, ou Cavaleiro da Espada. E a estrita observância templária foi muito bem sucedida na Alemanha e influenciará o rito escocês retificado depois de declinar após a morte do seu fundador, após a morte do barão von Hinde. Então se você tem interesse no tema, fica aí até o final, porque tem bastante coisa para falar. E se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, na descrição deste vídeo você encontrará os links para você adquirir as minhas obras em e-book. Estão os links lá na nossa página da Hotmart para você adquirir estas obras em e-book. Agora, se você tem interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, então você, aí na descrição também do vídeo, você encontrará o meu e-mail. E lá no meu e-mail você me manda o seu CEP, os seus dados postais, eu faço o cálculo do frete para o seu endereço, mando para você os dados bancários, o valor do livro mais o valor do frete, você deposita, me avisa e eu envio o livro para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar, eu autografo e mando para você pelo correio autografado. Se você quiser autografado em nome de outra pessoa, de alguém que você queira presentear, então basta você me avisar e eu envio para você o livro autografado no nome de alguém que você queira presentear. Não se esqueçam também que o nosso canal tem uma página no Apoia-se, essa página também ficará disponível aqui na descrição do vídeo. Então se você gosta do nosso canal, se você acha interessante, se você acha útil, se você acha que de alguma forma te ajuda, de alguma forma te traz informações importantes, informações que você não conseguiria em outros locais, Então nos ajude, nos apoie com qualquer quantia lá através da nossa página no Apoia-se. Isso é importante para melhorar o canal, é importante para adquirir material, é importante para uma série de coisas. Um canal não se mantém sozinho, não se mantém de vento, especialmente se é um canal que tem aí o objetivo de estar melhorando, estar se profissionalizando cada vez mais. E não se esqueça também que eu tenho uma página lá no Instagram, um perfil no Instagram, eu montei recentemente, então se você gosta desse tipo de temática, eu estou sempre colocando lá material que eu acho interessante, material que eu acho relevante, então me siga lá no Instagram, é o Transcendência André Muniz. E se você tem interesse em estudar bastante esses temas, se você quer aprofundar essa temática, se você gosta desse tipo de temática, e obviamente que o YouTube não permite um aprofundamento muito grande, tem a nossa Escola da Tradição Primordial. Também vou deixar aqui na descrição o link, para você conhecer a nossa Escola da Tradição Primordial. Então você entra lá, terá acesso a diversos cursos, diversos vídeos, textos exclusivos, traduções, etc, 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 além de um acesso muito maior a nós, professores da Escola da Tradição Primordial. E se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, não se esqueçam de deixar o like, de curtir, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que é importante para fazer o canal ser conhecido, para fazer o canal crescer. Ok? Bom, então vamos retomar aí o nosso tema, vamos entender do que se trata a Estrita Observância Templar. Então para entender a história da Estrita Observância Templar, é preciso conhecer primeiro uma lenda, chamada Lenda Dalmon, Lenda Dalmon. E eu vou contar aqui a Lenda Dalmon para vocês conhecerem. Então, Pierre Dalmon, daí vem o nome Lenda Dalmon, Pierre Dalmon, era preceptor do templo em Alverne. Preceptor era um tipo de superior, era como se fosse o chefe, o responsável por uma casa lá da Ordem dos Templários. Então o Pierre Dalmon era preceptor do templo, da casa do templo em Alverne, e ele, na época da perseguição, todo mundo sabe, os templários foram perseguidos, e na época da perseguição do Filipe IV, o Filipe IV lançou uma ordem de prisão para todos os templários da França, então ele, com dois comendadores e cinco cavaleiros, ele fugiu da França para a Escócia durante a perseguição. E aí quando ele chegou na Escócia, junto com esses dois comendadores e esses cinco cavaleiros, eles fundaram, eles criaram uma nova ordem para preservar as tradições templárias, que estavam prestes a ser destruídas por conta da perseguição do rei e do papa. E o Pierre Dalmon e os comendadores e os cavaleiros, eles fugiram para a Escócia disfarçados de pedreiros, ou seja, de maçons. Maçons, aqueles pedreiros que construíam castelos, construíam catedrais, que eram mais arquitetos e artesãos do que propriamente pedreiros. Mas então o Pierre Dalmon teria fugido para a Escócia, junto com esses comendadores e os cavaleiros, e aí chegando lá na Escócia ele teria fundado uma ordem para preservar as tradições da ordem do templo que estavam sendo destruídas, que estavam em perigo iminente de destruição. E aí, essa nova ordem fundada lá pelo Pierre Dalmon teria adotado o nome de Franco-Maçonaria. Aí o nome Franco seria um disfarce para francês e também livre, e Maçon seria uma homenagem ao disfarce que o Pierre Dalmon teria adotado ao fugir da Escócia para a França. E dessa forma, essa nova ordem teria chegado mais tarde à Inglaterra. Então essa é a lenda, é a lenda de Dalmon. Agora vamos aos fatos históricos. O preceptor de Alverne, de fato, ele fugiu das prisões decretadas lá contra os cavaleiros templários em 13 de outubro de 1307. Mas o nome desse preceptor de Alverne não era Pierre Dalmon. Na verdade, o nome dele era Imbert Blanc. E, algum tempo depois do Imbert Blanc chegar à Inglaterra, ele foi preso. E mais tarde, ele foi importante nos julgamentos contra os templários, porque ele defendeu vários templários ingleses contra as acusações que eram feitas. Notem que o número citado na lenda do Dalmon faz referências maçônicas bem claras. Então, o venerável, que seria o preceptor, os seus dois vigilantes, que seriam os dois comendadores, e os outros cinco cavaleiros, que seriam os outros cinco maçons que constituiriam a loja. Então, três aprendizes e dois companheiros. Então, essa lenda, a lenda de Dalmon, é uma lenda. É uma história, é uma lenda que foi usada no século XVIII para justificar uma teórica origem templária. E no século XVIII havia muito, não vou entrar aqui nas razões, nos motivos pelos quais isso aconteceu, mas no século XVIII havia muita mania templária, havia muito entusiasmo pelo templarismo. Então, havia inclusive rituais, havia um ritual, alguns rituais maçônicos do século XVIII, chamado Cavaleiro do Tempo. E esses rituais falavam, em outras palavras, mais ou menos essa mesma lenda de origem. Ou seja, o número de cavaleiros sobreviventes se reuniram e criaram a maçonaria para preservar a ordem do tempo. E aí, nesse ritual do Cavaleiro do Tempo, se diz que era exigido um período de sete anos para que seus membros fossem considerados dignos de confiança. Então, três anos como aprendiz, dois anos como companheiro, e os últimos dois anos como mestre. E o juramento do maçom era feito ali na frente de um túmulo negro que representaria o caixão do Jacques de Molay. E aí, no primeiro grau, esses três graus maçônico-templários, no primeiro grau, eram feitas referências aos cônicos do Santo Sepulcro, no segundo grau se falava sobre os hospitalários, e, por fim, no terceiro grau se falava sobre os templários. E, obviamente, que na lenda do terceiro grau, no caso desse ritual, não se fala em Irã Abife, mas sim de Jacques de Molay. E aí, há algumas substituições. Então, por exemplo, os três maus companheiros da lenda do Irã, eles são substituídos pelo Clemente V, pelo Felipe IV, Felipe o Belo, e pelo prior de Monte Falcão, que teria traído a ordem do templo pelo rei. E aí há também umas outras transposições interessantes. Então, por exemplo, o nome das colunas, as colunas ali J e B, então seriam as iniciais de Jacques Burgundus, enquanto que a palavra do mestre seria a inicial de Molay. Então, os três graus completariam ali o nome Jacques Burgundus Molay. Bom, estão compreendidas aí essas teorias, essas lendas correntes no século XVIII, então é mais fácil, fica mais fácil entender a formulação e a formação da estrita observância templária. Então, o barão Von Hinde, ele foi iniciado na maçonaria em 20 de março de 1742, na loja A União de Francfort-sur-Le-Main. E naquela mesma década, na mesma década de 1740, um pequeno número de lojas maçônicas alemãs ali de Dresden, influenciadas pelo entusiasmo templário da época, elas começaram a dar nomes simbólicos de cavaleiros franceses aos seus aprendizes. Então, em 1751, vamos imaginar que o barão Von Hinde estava dentro desse contexto maçônico, então em 1751 o barão Von Hinde fundou uma loja maçônica na sua propriedade rural, ali na Lussácia, que ficava mais ou menos a 75 quilômetros a leste de Dresden. Então, o Von Hinde tinha contatos com essas lojas de Dresden, e desse contato e do entusiasmo templário que havia ali, começou a surgir um rito templário, que a princípio era algo bem local, era algo bem delimitado ali naquela região, e que tinha como seu centro a propriedade rural do Von Hinde. Na verdade, foram necessários 15 anos para que a ordem da estreita observância templária pudesse, de fato, se desenvolver. E aí, nesse período, num período em que nós não temos muitos dados históricos surgem várias lendas. Então, segundo uma das teorias dessas lendas, o Von Hinde teria recebido os seus graus templários num capítulo de Clarmont, que foi fundado pelo cavaleiro de Boniville em 1754. E essa teoria é bastante fraca, uma vez que o Von Hinde esteve em Paris em 20 de fevereiro de 1743. E em 1751, ou seja, ele teria recebido os graus templários, segundo essa teoria, em 1754. Mas em 1751, ou seja, três anos antes dessa data apontada como recepção dos seus graus templários, ele já estava em atividade com a sua própria loja. E já o próprio Von Hinde, ele afirmava, na verdade, que ele for iniciado no templarismo lá em 1743, quando ele foi, ele teria sido apadrinhado pelo Lorde Kilmarnock em Paris. E o Von Hinde também alegava que ele teria sido apadrinhado pelo Kilmarnock, mas ele teria sido iniciado por um homem cujo título era Cavaleiro da Pena Vermelha, que seria ninguém menos do que o próprio Charles Edward Stuart, que eu já falei sobre a questão dos Stuart em alguns vídeos sobre o rito escocês. A reposição, a briga ali da casa dos Stuart e tudo mais. A perda do trono, enfim, não vou entrar nesses detalhes agora porque vai ficar muito comprido, mas enfim. Então, o Cavaleiro da Pena Vermelha ele seria ninguém menos que o próprio Charles Edward Stuart. Então, voltando lá as lojas maçônicas templaristas de Dresden. Então, o rito da Estrita Observância Templária na verdade ele teria sido iniciado pelo Marshall von Bierberstein, Marshall von Bierberstein, que seria o fundador de duas das lojas, dessas lojas templárias, ou proto-templárias, às quais nós nos referimos lá, as lojas de Dresden. E sob a sua influência, sob a sua liderança, então o rito templar ele ganharia alguns graus. Ele seria composto pelo grau de aprendiz, companheiro e mestre, os graus básicos da maçonaria simbólica, depois pelo mestre escocês, noviço e cavaleiro templário. Então, o grau de mestre escocês haveria a recuperação da palavra de mestre e os graus de noviço e cavaleiro templário já diziam respeito à lenda de Dalmon que nós já citamos. Então, esses graus cavaleirescos seriam meio que uma revelação das origens reais da cavalaria. Da cavalaria não, da maçonaria, que estariam juntos da maçonaria. Então, e agora nós vamos também falar um pouquinho sobre um dos aspectos mais polêmicos da estrita observância templária. Então, os superiores desconhecidos. Então, os membros da estrita observância templária, eles faziam voto de obedecer as diretivas dos superiores desconhecidos, que governariam a ordem. Então, o líder da ordem seria o já citado cavaleiro da pena vermelha, que havia iniciado o Von Hinde. e em relação a esse tema, aos superiores desconhecidos, nós podemos falar sobre dois aspectos. Um seria o aspecto histórico e outro seria o aspecto iniciático. Eu não vou entrar aqui nos aspectos iniciáticos. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só sobre a temática dos superiores desconhecidos. Aqui eu não vou fazer isso, porque senão não termina esse vídeo. Então, eu vou falar só sobre os fatos históricos relativos à estrita observância templar. Então, essa questão dos superiores desconhecidos levou ali a uma série de confusões, levou a uma série de problemas internos para a estrita observância templar. Então, por exemplo, em 1762, em Enna, onde um capítulo de Clermont estava trabalhando no sistema da estrita observância templária, chegou lá um homem chamado Friedrich Jonsen. Friedrich Jonsen. E esse Friedrich Jonsen se apresentou como um grão-prior e um enviado dos superiores desconhecidos. Então, ele afirmava que ele tinha autorização do supremo capítulo da Escócia para transmitir os verdadeiros segredos da maçonaria. E ao fazer isso, ele também teria o poder de regularizar as lojas alemãs. Na verdade, regularizar as lojas alemãs seria torná-las lojas da estrita observância templária, de acordo com aquilo que ele propunha como sendo a verdadeira estrita observância templária. E esse tal de Jonsen, cujo nome real não era esse, o nome dele era Leuchte, ele tinha se apossado de alguns documentos da maçonaria e ele havia convencido vários maçons de que ele havia obtido segredos alquímicos da pedra filosofal, por meio da qual todos poderiam ficar ricos, porque eles poderiam transformar os metais em ouro. E ele ludibriou vários maçons alemães, embolsou um bom dinheiro, mas no final foi descoberta a sua fraude, ele acabou sendo preso e morreu na cadeia. Então vejam que essa história de prometer segredos, prometer revelações maravilhosas e poderes e tudo mais, isso não é de hoje. E essa história dos superiores desconhecidos dentro da estreita observância templária causou esses problemas, porque vários se apresentavam como emissários, como pessoas que eram enviados pelos superiores desconhecidos. E aí o tal do Jonsen, ele foi preso, na verdade era Loischt, o nome dele, Loischt, e ele enfim, propagou essa ideia de que ele era um enviado e acabou sendo descoberto, obviamente, e foi para a cadeia. O Von Hinde, apesar de ele não ter desmentido as afirmações do Jonsen, ele não foi ingênuo a ponto de acreditar nele como emissário dos superiores desconhecidos, então no final das contas nem a Estrita Observância Templária e nem o Von Hinde foram muito prejudicados pelo Jonsen. Bom, em 1772 um outro episódio, um teólogo luterano chamado Johann August Stark, ele criou um grupo chamado Ordem dos Clérigos Cavaleiros Templários, e aí ele procurou Von Hinde alegando que a sua ordem, essa ordem dos clérigos cavaleiros templários, era superior à Estrita Observância Templária. Então o Stark tinha uma teoria, a teoria dele é que entre os antigos templários havia ali uma ramificação clerical e que essa ramificação clerical possuía os verdadeiros segredos ocultos dos templários. Então a princípio houve um esforço de união entre os dois grupos, mas a relação acabou não durando muito, depois eu vou falar alguma coisa sobre como que aconteceu a cisão, mas já em 1778 se dissolveram os vínculos entre a Estrita Observância Templária e a ordem dos clérigos cavaleiros templários. Bom, a Estrita Observância Templária, ao que parece, ela buscava definir uma doutrina oficial por esse período, e havia muita confusão sobre o que era ou não a sua doutrina oficial. Então a Estrita Observância Templária estava crescendo, um emissário do Hint chamado Johann Christian Schubert, ele havia ali em um curto período de tempo conquistado várias lojas maçônicas para o sistema da Estrita Observância Templária. Então ele viajou várias distâncias, foi para Berlim, foi para Estetino, na Polônia, foi para Hamburgo, para Copenhague, para Brunswick, para Leipzig, e ali ele, além de trazer lojas que já funcionavam, lojas já estabelecidas, além de trazer essas lojas para a Estrita Observância Templária, ele também ajudou a fundar novas lojas, novas lojas que já eram fundadas dentro do sistema da Estrita Observância Templária. Então era necessário definir aquilo que era oficialmente a doutrina da Estrita Observância Templária. Então foi organizado um convento, ou uma convenção geral, que foi do dia 23 de maio até 6 de julho de 1775. E aí essa convenção, esse convento, apesar de ter um longo período de discussões, obteve poucos resultados. Então as pessoas saíram um tanto decepcionadas, uma vez que elas achavam que ali iriam se definir linhas gerais para o funcionamento da Estrita Observância Templária, ou daquilo que seria a doutrina oficial da Estrita Observância Templária, mas no final das contas nada disso aconteceu. E aí, no ano seguinte, em 15 de agosto de 1776, outra reunião aconteceu dessa vez em Wiesbaden. E aí essa reunião de Wiesbaden teria sido ideia de um nobre chamado Barão, um barão chamado Von Gugumus. E esse Von Gugumus participou da reunião anterior, daquela que eu falei que não deu resultado nenhum, que foi em Brunswick. Então, ele teve a ideia de se convocar uma nova reunião em Wiesbaden e aí para que enfim, se definisse aquilo que não se definiu anteriormente em Brunswick. Então, o Von Gugumus propôs uma teoria extremamente exótica, exótica para não dizer maluca, então o Von Gugumus alegou que os verdadeiros segredos da Ordem do Templo, eles na verdade estariam com o grão-mestre oculto da Ordem. Lembra que eu falei que a história dos superiores ocultos deu um monte de confusão? Mais uma confusão. Então, o Von Gugumus disse que os segredos da estreita observância templária estariam com o verdadeiro grão-mestre da Ordem do Templo, que seria ninguém menos que o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega de Chipre. E aí, o Von Gugumus prometeu aos príncipes que ele conseguiu arrebanhar para a sua reunião, que na verdade eram apenas membros nominais da estreita observância templária, quase nunca frequentavam, mas que agora ele estava entusiasmando, dizendo que ele poderia convencer o patriarca da Igreja Grega do Chipre a revelar os verdadeiros segredos da Ordem do Templo. E aí, obviamente, obviamente, que o Gugumus embolsou uma grande quantidade de dinheiro vendendo paramentos, vendendo bagulhada que ele mandava fazer e vendia, como sendo as insígnias verdadeiras da Ordem do Templo, e etc. E o Gugumus também dizia que tinha poderes paranormais. e alguns membros da Estrita Observância Templária, alguns membros um pouco mais racionais, eles desconfiaram do Gugumus, desconfiaram das alegações do Gugumus e exigiram que ele provasse as suas alegações e que demonstrasse os poderes que ele dizia ter. E o Gugumus, claro, arrumou uma bela de uma desculpa e disse que ele só poderia fazer isso se eles construíssem para ele um santuário especial e aí para construir esse santuário especial ele teria que viajar para o Chipre e aí lá no Chipre ele conseguiria altares especiais e varinhas mágicas necessárias para que ele pudesse demonstrar o seu poder. E aí claro que quem não acreditava e quem não confiava e quem desconfiava já deixou ele falando sozinho mais outros ainda crédulos deram mais dinheiro para ele para que ele fosse para o Chipre obter lá o material necessário e ele obviamente pegou esse dinheiro e partiu em sua viagem misteriosa e é claro que ele nunca mais apareceu levou embora o rico dinheirinho dos seus crédulos patrocinadores. Bom em 28 de outubro de 1776 o barão von Hint faleceu e em 28 de abril de 1779 a Estreta Observância Templar continuava em atividade estava se expandindo cada vez mais e em 28 de abril de 1779 representantes da Estreta Observância Templar e da Grande Loja da Suécia se reuniram para promover o duque da Sudermânia que já era grão-mestre da Grande Loja da Suécia ao cargo de grão-mestre adjunto da Estreta Observância Templar na verdade a ideia era que se houvesse um grão-mestre de uma instituição maçônica grande que assumisse um posto importante dentro da Estreta Observância Templar isso aí faria com que a ordem a Estreta Observância Templar tivesse uma expansão tivesse um apoio muito maior do que tinha do que havia obtido até então e aí com esse objetivo de se empossar como grão-mestre adjunto ao grão-mestre da Grande Loja da Suécia então realizaram uma outra convenção outro convento lá em 28 de julho 28 de julho de 1778 e aí de 28 de julho até 27 de agosto de 1778 fizeram esse convento definiram ali uma série de diretivas ou diretrizes gerais e o duque da Sudermânia ele foi eleito e foi empossado no cargo e aí lembra que eu falei que houve lá uma divisão entre a ordem dos clérigos cavaleiros templários e a estrita observância templária então foi nessa época na época em que o duque da Sudermânia ele foi promovido ou eleito como grão-mestre adjunto da estrita observância templária então nessa época aquela ordem dos clérigos cavaleiros templários se retirou da estrita observância templária e menos de dois anos depois em 1780 o duque da Sudermânia ele renunciou ao cargo da ordem ele via já que a situação estava ficando cada vez mais confusa que era muito difícil organizar a estrita observância templária em linhas digamos assim aceitáveis para os padrões de uma instituição maçônica como era o caso da grande loja da Suécia e aí ele acaba renunciando ao cargo e aí dois anos depois da renúncia entre julho de 1782 até o começo de setembro de 1783 então foi realizada uma nova convenção na qual ficou demonstrado ali foram feitos debates e ficou demonstrado que toda aquela história da lenda lá do Dalmon dos templários dos maçons como sucessores e herdeiros diretos dos templários e etc foi demonstrado que aquilo não se sustentava historicamente e se levantou uma série de outras questões uma série de outras dúvidas em relação aos perigos conhecidos em relação às digamos assim às credenciais do Von Hinde enfim uma série de situações e aí no final das contas depois que acabou essa reunião de 1783 a Estrita Observância Templar acabou encerrando as suas atividades então pouco que sobrou da Estrita Observância Templar acabou sendo absorvido pelo regime escocês retificado criado em 1774 pelo Jean Batiste Villermos que Jean Batiste Villermos que foi iniciado na Estrita Observância Templar em 1773 e aí o regime escocês retificado que depois se tornaria Rito Escocês retificado ele conviveu por um tempo com a Estrita Observância Templar mas a Estrita Observância Templar acabou sendo encerrada acabou desaparecendo e sobrou o que sobrou dela ficou no regime escocês retificado que depois se tornaria Rito Escocês retificado bom no século XX um novo grupo foi fundado para tentar resgatar a Estrita Observância Templária então o grupo foi fundado em 1995 a Ordem Ilustre da Estrita Observância Templária foi constituída como uma associação maçônica regida pela lei de 1º de julho de 1901 da França e é uma instituição maçônica que é composta pela grande loja escocesa da Estrita Observância então é uma potência uma instituição maçônica que atua hoje na França os seus membros irmãos ou irmãs porque é uma potência mista então eles depois de mestres poderão se juntar ao que eles chamam de ordem interna que é uma ordem auto-intitulada uma ordem de cavalaria então a grande loja escocesa da Estrita Observância ela administraria as lojas simbólicas de aprendiz companheiros e mestres e os mestres depois de cumprido o interstício estatutário e comprovado seus conhecimentos então teriam acesso a ordem interior é um sistema muito parecido com o rito escocesa certificado então teria loja simbólica loja verde e ordem interna então esses rituais praticados pelas lojas da Estrita Observância contemporânea então eles seriam idênticos com algumas adaptações à cópia original autenticada de Dresden datada de 17 de março de 1774 e os seus ensinamentos eles seriam baseados no esoterismo cristão e nos fundamentos comuns a maçonaria do século 18 como eu disse a atual grande loja escocesa da Estrita Observância é mista aceita homens e mulheres que considera a maçonaria como uma fraternidade universal inclusive se você procurar você acha o site deles aí a ordem ilustre da Estrita Observância Templária em francês bom eu acredito ter conseguido passar em linhas gerais o que foi a Estrita Observância Templária e as suas manifestações mais atuais através do Ritos que você retificado e dessa nova ordem a ordem ilustre da Estrita Observância Templária desculpem pelo tamanho do vídeo mas eu garanto para vocês que eu resumi o máximo que deu é uma história muito longa muito complicada tem muita coisa muito detalhe muita confusão muita reunião muitas fontes diferentes então realmente é difícil de resumir fazer um vídeo muito curto é impossível mas como vocês que pediram eu acredito que vocês vão ter paciência para assistir espero que você tenha gostado não esqueça de deixar seu like de compartilhar de se inscrever no canal enfim tudo aquilo que vocês já sabem então um abraço obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo tchau